Deus também não trabalha a la carte, ó Senhor cura tudo que precisa ser curado na minha vida, quem pede para curar tudo não cura nada, Deus trabalha no diálogo e o diálogo exige que eu vá colocando para Deus cada uma das áreas da minha vida, por isso que é importante a oração de cura, por isso que é importante um roteiro de oração, a Bíblia é do começo ao fim recheada desses roteiros, está no meu livro roteiros bíblicos de cura interior, onde eu selecionei os principais e ainda ajudo fazendo, acrescentando, atualizando aquele roteiro, para que a palavra vá podendo agir naquelas áreas da minha vida, então primeiro preciso me conscientizar, qual a área do meu desequilíbrio, quais são as redes estragadas ou sujas da minha vida, que situações da minha alma, do meu coração, ou por problemas da infância, da adolescência, ou por problemas do nascimento, ou por problemas da idade jovem, quais são que eu sinto hoje? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, que com certeza eu vou repetir com outras palavras hoje e amanhã, 99% de todas as nossas doenças tem uma única causa, qual? Traumas, mais, 99% dos nossos pecados, desde pecados veniais, até, Deus o livro guarde, pecados mortais, 99% dos nossos pecados, para não dizer 100%, tem uma única causa, qual? Traumas, vocês vejam como o trauma de fato, é uma dedada encardida, é uma marca 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 encardida que eu o encontro de uma encarga, por um número objetivoato de fato de 3, que essa fize é uma arteinata,